Uma das questões que normalmente se coloca quando estamos a iniciar na Betfair é a possibilidade de apostar menos do que 4€ Como é que o podemos fazer? Vamos tomar o exemplo do jogo de hoje entre a Bélgica e Portugal Queremos apostar 1€ em Portugal Como é que o fazemos? Selecionamos a aposta a favor em Portugal Colocamos uma probabilidade de 90, por exemplo Desde que seja uma probabilidade que neste momento não vai ser correspondida E colocamos na parada 4€ Obviamente que esta nossa aposta não vai ser aceita E agora vamos alterar a parada para 5€ Isto porquê? Porque o sistema da Betfair vai agora reconhecer duas apostas Uma de 4€ que tínhamos inserido anteriormente E outra de 1€ Agora o que temos de fazer agora É basicamente cancelar a aposta que tínhamos de 4€ E alterar a probabilidade E alterar a probabilidade Da vitória de Portugal Para 1.93 Neste caso Para ela ser aceita Podemos submeter E cá temos E cá temos Temos uma aposta em Portugal De 1€ A 1.93 A 1.93 A 1.93 A 2.93 A 2.93 A 2.93 A 2.93